E aí galera, tudo bem com vocês? Se é a tua primeira vez aqui no canal, muito prazer Dani, sejam mais que bem-vindos. E hoje eu tô aqui com mais um episódio de Free Fire e Vida Real. No último episódio, aconteceu muita coisa engraçada, mas eu acho que a pior delas foi a piscinata me deixando numa situação bem complicada. Eu nunca me apaixonei pelo mundo, né? Já aconteceu isso com vocês? De você estar ali quietinho e seu amigo vir e te dedurar pro cara que você tá afim? Bom, se você não assistiu, o link vai estar aqui na descrição. E bora pro vídeo, que esse episódio tá bom demais. Se gosta de Free Fire e Vida Real aqui no canal. Não esquece que é muito importante se deixar seu like. Vamos pro vídeo. Boa noite. Não, 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 não. Deixa eu dormir no chão. Não quero dormir com você não. Vai daqui. Oi. Oi, tudo bom? Oi, bom dia. E aí, dormindo bem? Bom dia. E aí, dormindo bem? Só vai aparecer quem acordou a princesa. Quem é essa pessoa aí? Oi, bom dia. Essa aqui é a Paula. Oi, Paula, tudo bem? Ah, não tem nada. Você conhece ela? Conheço, ela é a minha vizinha ali, ó, da frente. Eu tô conhecendo aqui. Tá conhecendo ela? Entendi. Muito legal, ela. Opcionada. Você já esqueceu o outro menino lá? Oi? Você já esqueceu? O quê? O quê? Peraí, peraí, Paula, só um minuto. Tá bom. O quê? O quê? Falaram suas coisas particulares. O quê? Tu esqueceu? Tu já esqueceu o menino? Não vai falar com ele? Não, mas tem que falar particular, né? Tá bom, então, desculpa. Mas você também ontem me trollou falando pra ele do Uber. Ah, mas é outra coisa. Oi, bom dia. Oi. Vamos? Vocês querem comer alguma coisa? Vamos, vamos, vamos. Ô, o engraçado é que parece que nada aconteceu. Vocês estão vendo? A rua tá super tranquila. Ah, acho que o policial resolveu. Será que não tá dormindo todo mundo? Eu não sei. Parece que tudo, tipo, olha só. Parece que nada aconteceu ontem à noite aqui. Uhum. Bom dia. Daqui a pouco tem um fofoqueiro que avisa a nós. Bom dia, Fidelis. Posso... Bom dia. Peraí, Paula, só um minuto. Ô, Moreirinha. Oi. Tem espaço pra Paula? Tem sim, tem sim. Que é o carro Fidelis aqui, ó. Vou chamar ela, então. Bora, então. Acabando de arrumar o carro. Você quer vir comigo? Tá, pera. A gente vai em outro carro? Não, tem o meu aqui. Se quiser ir, tem uma vaga. Vale aqui carro chique? Ah, pode ser. Pode ser. Pode. Aí a Piscinato e a Paula vai com o Fidelis. Você tem carro, Paula? Ou a gente... Não, não. Ah, então vamos com o Fidelis. Tá bom, então. Tá. Vou ir na frente pra você. Vamos, então, Paula. Vamos embora. Vamos, então. Vamos? Vamos. Tá, tô aqui. Nossa, mas você comprou esse carro só continuando Uber? Foi. Uber é a gente. É, né? Que trabalha 24 horas por dia, né? Entendi. Nossa, mas é um baita de um carro, né? Não, não é nada. É 2008. Você faz alguma coisa por fora ou só trabalha com Uber mesmo? Não, só trabalha com Uber mesmo. Ah, entendi. Eu tô meio preocupado com o que aconteceu ontem. Você acha que vai acontecer novamente? A pessoa berrando? Cara, eu tenho nunca visto. Eu moro há um ano aí e nunca vi nada parecido. É, eu também fiquei com um pouco de medo, pra ser bem sincera pra você. Mas e aí, me conte, que decidiu vir pro Brasil novamente? Por que eu decidi vir pro Brasil? Uhum. Então, eu morava no Japão e eu tava muito sozinha lá, como eu tava falando, né? Uhum. Aí, eu decidi vir pra cá, mas pra voltar, família, amigos, recomeçar, sei lá. O Japão acaba sendo um pouco vazio, um pouco solitário, sabe? Sei, sim. Nossa, é tão cedo assim que não tem ninguém na rua? Sim, tão cedo assim. Cara, onde é que a gente tá indo? Tô com muita fome. Tô com muita fome? Tem ali um restaurante ali, ó. Lá depois, em seguida. Ah, entendi. Ah, daí eu voltei. Você gosta de comer? Eu gosto de comer de estudo, mas comida japonesa pra mim eu curto pra caramba. Uhum. E você? Eu? Uhum. Por incrível que pareça, eu gosto bastante de comida japonesa. Tá destino? A gente comer sushi hoje, então? Imagina, não vai tomar café com sushi, não dá não. Tamo no Japão? Chegamos. E esse cabelo azul? O que aconteceu? Ah, mano, é que eu vi uma pessoa usando. Eu falei, poxa, gostei. Ah, foi legal. Ficou bonitinho, ficou bonitinho. Ficou, ficou muito bom. Eu gostei. E o que você faz, além de ser Uber? Você sai, você namora? Mora só você e seu amigo? Não, eu sou inteira. Só eu e meu amigo. E você, namora? Uhum. Não. Não é assim. Oi, gente. E aí? O que a gente vai fazer? Oi? Oi, o que a gente vai fazer? É, o que vocês querem comer? Cara, eu não faço ideia, na verdade. Ele falou que ali na beira da praia, ali, ó, tem uns restaurantes, uns becs, dá pra gente ir ali. Pode ser. Vamos. Pode ser? Vamos lá. Pode, dá pra gente sentar ali. E daí eles falam há pouco, né? Ô, Pisse. Pisse. Oi. Vem cá. Ô, não me deixa muito sozinha, não. Não tenho nem assunto pra falar com esse menino. Ah, desenrola. Desenrola você. Você tá me abandonando por causa dessa piriguete. Não, tô, não. Tá sim. Tá aqui do lado. Não, tá sim. Tá, vamos. Mas, ô, sério, sério, Pisse, não me deixa sozinha. Fica perto, tá? Porque eu não sei como agir com esse menino. Tá bom, tá bom. Mas ele parece ser bonzinho. É, mas você viu o carro dele? Você acha que ele comprou um carro desse como? Um Uber? Um Uber? Não sei. E o que você perguntou? Você falou o quê? Não falei nada. Não sei. Eu tô, tipo, tô... Mas como que você... Tá, vamos descer. Vem tentar. Sei lá. Né? Cheio de tatuagem. Né? Não sei. O amigo policial. Não sei, não. O bandido a gente sabe que ele não é, mas... Ele pode ser, sei lá, infiltrado, alguma coisa assim. Vai saber... Opa, peraí. Oi? Você é mudo, moço? Nossa, esse cara é muito estranho. Estranho. Não é estranho ele vir até perto da gente pra ouvir o que a gente tá falando, depois sai? Vamos pegar aquele contato do policial depois? Tá. Se acontecer alguma coisa, a gente já liga pra ele e tal. Mas eu acho que... Vamos? Vamos. Ó, por que que seu amigo fala tão pouco? É que aconteceu uns... Ele tem um trauma aí. Hum. Que é bem complicado. Como? Aí ele tá meio que com receio. Como assim? Porque ele é... Tem medo. Medo do quê? De estranho. Como assim? É, tem medo de estranho. Ele fica meio tímido. Meio que com o pé atrás, como ele é policial... Ô, Pierce, dá pra conversar aqui com a gente e parar de ficar tentando ali, sei lá, o que vocês tão fazendo? Oi, tô aqui do lado. Ô, Paula, eu não sabia que você gostava dessas coisas não, Paula. A Paula é muda também? Ninguém quer falar nada? Ai, ai, ai. Ah, fala baixinho? Então, quer conversar só nós? Opa, vambora, vamo comer aqui. Vamo comer, vamo comer, vamo comer. Tá. Nossa, aqui você entra pela janela, credo. Eu vou entrar pela porta. Ah, ué, aqui é japonês aqui. Ah, tá, entendi. Tá, e como pede? Então vocês vão pedir alguma coisa? Se vocês quiserem. Pão com queijo. Pão com queijo? Hum, tá bom, pode ser também pra mim também, com café. Tá bom. Deixa eu chamar o garçom aqui. Campeão! Vem aqui. Hum, campeão. É assim que seja um garçom campeão? E aí, campeão? Bom dia. Oi, bom dia. Bom dia. Que desejo? Nota o nosso pedido aí. Eu quero um pão com queijo. E acho que um café. Eu quero um café mesmo. Eu quero um café e um... Pode ser um misto quente, por favor? Eu vou querer também. Um misto quente e um leitinho. Um leite? Você tá nervoso pra dar um leite quente? Um leitinho. Ele não gosta de café, não. Você vai querer o quê? E os outros? O que vão querer? Não sei, eles são meio mudos. Esses dois são um bom casal. Porque eles tão mudos que os dois são. Eu vou ter que jogar foda. Eu também vou querer um pão com queijo. Ô, Paula. Por que você... É Paula o seu nome, né? Ô, Paula, só uma dúvida. Primeiro, você gosta de homem e de mulher? Dos dois. Homem e de mulher! Você tornou um triângulo amoroso isso, então. Mas a gente vai querer isso mesmo, viu? É, tá... Ok. Homem e mulher. Só alguns minutinhos. Obrigadão. Não gosto disso, não. Sai daqui, moreirinha. O quê? Não quero esse bagulho de trio, não. Tô bem de boa. Por que trio? Gente, é muito... Ah, eu só gosto de mulher. Só gosto de mulher. Tá amarrado, doidão. Vou no banheiro aqui, rapidinho. Tá. Vou no banheiro aqui. Você vai no banheiro? Para, piscinoto! Aqui. Ô, Fidelis. O carro que eu esqueci lá. Ixi... Moreria. Por que todo mundo saiu? Oi, Daniel. O quê? O que aconteceu? Por que você não te ouve, Daniel? Você tá bravo? Não, tô não. Ah, eu não entendi nada. Seu homem gosta de... É, pra ele tá fácil, né? Vai pegar duas mulheres? Aham. Tá, deixa eu sentar de frente pra você aqui, pera. Vamos ali fora também, dar uma volta. Você não quer dar uma volta, não? Vamos, vamos. Vamos dar uma volta de... Você vai me levar de carro pra algum lugar? Não, vamos pra mesmo. Tá bom, vamos, vamos. Mas o garçom tá cagando ali, eu acho. Não, Félio. Só ele tá... Tá um pouco ocupado. Sério. Olha essa paisagem aqui. Bonita, né? Não quero ver paisagem, não. Sai daí, vem pra cá. Ô, deixa eu falar pra você. Sério, quando eu ficar rindo, você não leva muito a sério. Porque eu, quando eu fico nervosa, fico rindo, tá? Ah, tudo bem. A gente releva. Mas aí, me conte mais sobre você. Pera. Olha lá atrás da pedra. O quê? Lógico, é eles que tão lá. Vem, finge que não viu, vem. Vem cá. Vem cá. Vamo pra cá. Onde você vai levar eu? Bom, vamos ali pro alto das colinhas. Tá, não, beleza. Eu vou. Mas primeiro você tem que contar a verdade pra mim. Porque você não compra esse carro trabalhando em Uber. Bom, aqui a gente é cheio de segredo, né? Eu tenho segredo, mas tem segredo. Sim, mas se você contar um segredo pra mim, eu conto um segredo pra você. Então começa aí. Eu tenho que começar? Não, eu que dei ideia. Você que começa. Não, não. Tá, não. Bom, primeiro então eu falo. Certo. O que você quer saber sobre mim? Você pergunta e eu respondo. Quer ir lá pro meio ali? Vamos lá pro meio? Tá, pode ser. Você quer ir pra onde? Lá pra cima do morro? Naquelas casas? Beleza, sim. Beleza, vamos lá. Peraí, deixa eu ligar pra Dani. Alô? Oi? Onde você tá? Eu tô aqui subindo a praia, descendo a praia aqui na verdade. O que você quer? Não, eu não tô, não achamos você. Lógico que vocês sumiram os três juntos, foram pro banheiro. Para, né? Piscinato. Tá rolando um triângulo amoroso aí, você não quer me contar? Não, tá rolando nada não. Tá, eu vou, eu tô só conversando com o Morelinho aqui, me dá dez minutos e eu já volto, pode ser? Vai, rapidinho, vou desligar, tá? Beijo, tchau. Tchau, tchau. Tá, eu vou contar pra você, me pergunta alguma coisa. Tudo bem, começa você, vai. Tá, porque você tá correndo, espera eu. Não, fica aqui, vem. Não, você começa e eu termino, vai. Você faz uma pergunta. Tá, então só vem se eu vou dar pedra. Por quê? Eu não sei. Tá, tô aqui em cima da pedra, vai. Tá. O que você tá fazendo? Vai fazer um pedido? Vai, vai, sem brincadeira, vai, vai. Tá, o real motivo de você vir pro Brasil, depois de muito tempo? O real motivo? Uhum. O real motivo de eu vir pro Brasil? Ah, eu já falei, na verdade, é porque eu me sentia muito sozinha e eu acho que eu precisava de estar mais perto das pessoas que eu gosto. Uhum. E agora é tua vez. Tudo bem, então sai. Desce lá. Ah, tem que descer? Como que você fez pra comprar o Uber? Como que eu fiz pra o quê? Pra comprar o Uber e o carro. Como que comprar o Uber e o carro? É, eu não sei, porque não parece que você conseguiria comprar isso trabalhando só no Uber. Desculpa, só preciso saber isso, porque eu não consigo confiar em você olhando um baita carro na garagem e um Uber. O que que você faz? E eu? É, se você contar isso pra mim, eu fico um pouco mais segura de andar perto de você. E eu? Eu sei. E eu? E eu? Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Legenda por Sônia Ruberti